Oi gente, hoje eu vou falar um pouquinho de como eu guardo minhas fitas de cetim. Eu adoro fita de cetim, tem vários trabalhos que a gente consegue fazer com elas e o efeito é sempre encantador. Basicamente assim, eu deixo uma caixa, caixa de sapato mesmo, pra colocar as fitas que ainda estão fechadas, no pacotinho fechado. E uma caixa eu deixo pra colocar os retalhos. Tudo que sobra de fita eu guardo aqui, aí quando eu preciso de fazer um lacinho ou alguma coisa que eu uso pouquinha fita, eu encontro nessa caixa. É bem bagunçadinho, mas sempre tem o retalhinho, sempre tem coisa que eu posso reaproveitar aqui. Aí nessas que estão aqui no pacotinho, vou dar uma dica pra vocês bem legal. Essas que vem no plastiquinho, pra gente não perder a descrição aqui da fita de tamanho, a largura, porque às vezes a gente começa a fazer um trabalho e a fita acaba, aí você quer comprar outro igual e você não lembra mais qual que foi, qual era a numeração. Aí eu acho interessante você guardar com essa descrição da fita. Essas que tem no plastinho, a dica que eu dou é você furar aqui e começar a puxar a fita pelo centro. Assim, ó, você fura aqui e vai usando a fita daqui. Depois você terminou de usar, guardou, tá lá, arrumadinha. Não faz bagunça nenhuma, olha. Essas abertas aqui, eu deixo tudo assim, vou puxando pelo centro, é só dar um furinho. Só que tem fita que não vem no plastiquinho, ela vem assim. Aí, o que que eu faço? Conforme eu vou usando, tá vendo, ó, sobrou esse pedaço? Aí, o que que eu faço? Na hora que eu terminei de usar, vou lá, junto aqui pra ficar bem arrumadinho. E coloco um pedacinho de durex. Pra ela ficar, ó, apertadinha e eu não perco a descrição da fita. Aí, eu guardo desse jeito. E eu prefiro muito mais as que vem com o plastinho, que na hora de armazenar é muito melhor. Outra coisa que eu faço, na hora que eu terminei de usar a fita, essa desse tipo aqui, eu vou lá e colo um pedacinho de durex, um pedacinho de fita, qualquer coisa, ó. Aí, ela fica bem arrumadinha na caixa, não fica fazendo bagunça. É isso, gente. Espero que vocês usem as diquinhas e façam também, ó. Fica bem mais organizado. A gente não perde a descrição e não fica aquela bagunça. Não fica a fita toda largada, toda bagunçada. Se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, deixem no comentário que depois a gente conversa. Um beijo pra vocês. Tchau.